É a falta de vida, Guzalinho, para o time do Santa Cruz que vai para cima do Ceará do Sofrimento, que o jogo segue 0x0 aqui na Copa Cristiano Marques de Barroca 2020. Falta perigosíssimo ali com o Alan Gólo, Guzalinho, que é destro, mas bate mal com as duas pernas. Se eu sou o treinador cabeça, eu botar o Alex para errar essa falta. Não deixaria o Gólo, Guzalinho? Não, erraria do mesmo jeito. Você já deu o Alan Gólo ajeitando um gramado. O Guaranguana bota três homens na barreira. Já está autorizado o Alan Gólo. Correu, bate a bola, explode no bumbum do Chiquinho. O Alan Gólo, quatro homens na marcação, chega ali o Chiquinho, toma de grama pra frente, vai, vai e corre dali. Bom fim contra Dandão, grande duelo ali de dois grandes jogadores. Qual o pior ali, Guzalinho? Rapaz, todos os dois são ruins, mas eu acho que o Dandão é pior ainda. Seu Ed, vem disputando corrida ali com o Hélio. A bola vai saindo, é lateral para o time do Santa Cruz. E a final aqui da Copa Cristiano Marques de Barroca 2020. Isso aqui vai o time chegar na final, tudo para o W, Guzalinho. Exatamente, só assim para chegar na final. Porque se não fosse para ele futebol mesmo, não teria como. Dandão. Joga da W da Liga com o senhor Hélio. Dandão de novo, bate de três dedos no segundo. Parro, olha o gol, Bolinha perde um gol inacreditável. Bolinha perde um gol que nem sua avó perderia, Gonzales. Eu tenho certeza que minha avó não erraria um gol desse. O seu avó jogou no time feminino, Gonzales? Jogou até mês passado. Parou, Gonzales? Parou já. Já, Gonzales? Já, pegou ali um e-bolazinho aí e foi obrigado para parar. Já está ataravando, Gonzales, tem pouco mais de 604 anos. Ainda joga aquele futebol de baixa qualidade, corre pouco. Mas fazia esse gol. Fazia, né, Gonzales? Não tenho dúvida. É o resultado do time do Santa Cruz. José ajeitou a branquela no gramado, lá vai chupa o grosso contra a meta do goleirão Iguana. José ajeitou a branquela no gramado, olha para o lado, o outro ali, lá vem chupa o grosso. José ajeitou a branquela, só a bala, a bola fica no braço do goleirão Iguana. Ele está trabalhando no clube Maranata de Betânia, quer se divertir com sua família, vai no clube Maranata de Betânia. E leve sua mãe, sua mãe, sua amante, sua avó, sua tataravó. É no clube Maranata de Betânia. Temos piscina, temos campinho, só sai de, temos rampas, churrascaria. É tudo no clube Maranata de Betânia. Vamos para o luzinho do videogame, Gonzales. O maior consumidor de dinheiro nosso na infância. Gastamos até o que não tinha lá na locadora de videogame do luzinho, Gonzales. Gastamos tudo, hoje estamos duros. E o Luiz Henrico. O Luiz Henrico ficou com o nosso dinheiro suado. Graças a Deus para ele. É, não é, Gonzales? Chega ali o expedito. Toma de vida para o lado, só de Josias. João. Elias. O Elias, cada bola é um balão para o alto, Gonzales. Exatamente. E ele que é muito técnico. Vai aí de novo, ó. Elias, passa ali pelo bolinho, bate direto. Olha o gol. Bola explode no poste. Repressão ali do time do Ceará. Vai para cima do time do Santa Cruz. Pulga. Chega o Naná, está com o tapa na bola ali, chega o Josias. Naná, vem para o tempo para correr. Toma de chute ali, bola no barro. E o abre de cima do lance, marca falta errado ali, Gonzales. É errado, o cara vai só no corpo do Naná, empurrando ele no barro. Lance normal. Estamos trabalhando em nome de Samuel Celulares. Celulares novos, ousado, é no Samuel Celulares. Estamos localizados na rua Travessa Bauruís, número 114, no centro de Crota. É o Samuel Celulares. Temos todos os acessórios para seu celular de qualquer marca, qualquer modelo. Só chega lá no Samuel Celulares. E adquira lá seus acessórios. Compre celulares. O Samuel Celular. Também, você faz o pagamento no cartão de crédito, Visa ou Mastercard. Eu falei, Samuel Celulares. E o jogador deu um carrinho, foi o Carl, Carl, Gonzales. Deu um carrinho ali na perna do seu adversário. O Mirão foi na dele. Daniel San. Daniel San deu aquele carrinho criminoso só na bola. E o Juizão marcou falta erradamente. Juizão, o Mirão se complicando na partida. Aí, ó, para vocês verem. O Luca é o melhor batedor de falta. Aí, botar o Bonfim para bater a bola na barreira. O Gonzales falou, tá falado. É, falta bem do Gonzales para o time do Ceará, do São Francisco com a fera Bonfim. Bonfim ajeita a branquela no gramado. Já tá autorizado. Quem sabe na bola parada, Bonfim bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Bonfim, a perna de número 24. Numa barreira mal cobrada nos braços do goleirão Buzo. Ela vai morrer no fundo do gol. 1 a 0. Carimba, Gonzales. Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito feio o Bonfim. Mérito nenhum dele que fez. Belo gol de falta. Esse culpa do goleirão Buzo. O goleiro que é o mais vindo, o maior gol de falta na vida. E o Gonzales cantou a jogada antes do Bonfim bater. Falou que ele ia mandar no fundo do gol. Isso tá no manual, né, Gonzales? Você já prevê o futuro. Tá no manual. Eu entendo muito de futebol. Dizem que o Lucas não acerta um. Antes de botar o Bonfim, tá aí. O que aconteceu? Gol. O treinador escutou as dicas da lenda, Gonzales. A máquina, Gonzales, aí. Grande fera. O maior atleta da história do futebol, né, Gonzales? Não. Tem essa humildade de reconhecer, Gonzales? Tenho, tenho. Eu tenho convicção que eu sou o melhor. Isso ninguém tira. É isso ninguém. Obrigado.